Então, você está aqui para sair com minha filha. Quais suas intenções? É que eu acho o Maggie muito bacana e quero conhecê-la um pouco melhor. Sabe, Michael, o ventre da minha filha não é um incêndio para você apagar com sua semente adolescente. Eu entendo. Entende, Michael? Entende? Vejamos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Já sentou o braço até ele ficar adormecido e depois se masturbou fingindo que outra pessoa está fazendo isso? Sinceramente? Já. Mas não vai mais, porque vai sair com minha filha.